Olá galera, bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Eu sou o professor Denilson e nessa aula de hoje nós vamos continuar a resolução das questões da UBMEP 2019 nível 3 primeira fase. Se você gostou da ideia, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos resolver hoje a questão número 10. A pergunta é a seguinte, qual é a soma dos algarismos do número, aí tem uma raiz quadrada, aqui gente é só você separar de 3 em 3, 3 em 3, mil, milhão, bilhão, então vai dar 1 bilhão, 111 milhões, 111 mil e 111, menos aqui também de 3 em 3 vai dar 22.222. Então ele quer saber qual é a soma dos algarismos desse resultado. Eis o problema, né gente? Bem, como é que nós vamos fazer essa questão? Nós temos que relacionar de alguma maneira esses dois números. Vamos pegar primeiro 22.222? Olha, se você prestar atenção, 22.222, como tem uma repetição, ele vai ser a mesma coisa que 2 vezes 11.111. É uma forma de você chegar próximo desse valor, porque aqui está repetindo 1. E aí, como é que nós vamos fazer com esse 1 bilhão, 111 milhões, 111 mil e 111? Se você pegar aqui, olha, quando eu dividi aqui o 22.222 por 2, deu 11.111. Esse número aqui, como é um número ímpar, ele não vai ser divisível por 2. Se você pegar esse número e dividir por 11.111, na tentativa de achar alguma coisa comum entre eles, isso aqui vai dar 100.001. quer dizer que 100.001 vezes 11.111 dá 1 bilhão, 111 milhões, 111 mil e 111. Beleza? Nós já encontramos aqui um ponto de partida. Esse aqui tem em comum. Então vamos lá para a nossa raiz. Eu vou colocar os pontinhos aqui para a gente não se perder, os valores aqui. E no lugar do 1 bilhão, 111 bilhões, 111 mil e 111, eu vou colocar 100.001 vezes 11.111. E no lugar de 22.222, eu vou colocar 2 vezes 11.111. Ok? Como eles têm esses dois valores em comum, eu vou colocar em evidência. 11.111 eu coloquei em evidência, então vai sobrar 100.001 menos 2, dentro do parênteses. Subtraindo 100.001 menos 2, isso aqui vai ser igual a 99.999, vezes o valor aqui que estava em evidência, 11.111. Agora prestem bem atenção aqui na jogada. Já começou a aparecer um 9, aqui é uma raiz quadrada, né? Então, observem que o 99.999 tem a mesma aparência do 22.222, que também é múltiplo de 11.111. Então, eu posso escrever esse número 99.999 como sendo 9 vezes 11.111. Vai repetir aqui, ó. Então, 9 é a mesma coisa, gente, que 3 ao quadrado. E aqui, como tem 11.111 duas vezes, eu posso colocar o quadrado também. O que acontece aqui quando nós temos um número ao quadrado dentro da raiz quadrada? Ele vai cortar, vai cortar essa raiz, com esse aqui vai ficar 3. E no lugar desse aqui, ele vai cortar esse quadrado com a raiz, vai ficar 11.111. Multiplicando 3 vezes 11.111, isso aqui vai dar 33.333. Então, esse é o resultado. Só que aqui pede a soma dos algarismos. Então, eu vou somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é a mesma coisa que 3 vezes 5. E 3 vezes 5, quanto é, gente? É 15. Qual é a letra que nós vamos marcar? Letra B. E essa é a resposta da nossa questão. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resolução. E na próxima aula, nós vamos resolver a questão número 11 da OBMAP 2019 nível 3 fase 1. Até a próxima aula.